Você que compra o curso, assim que você completa uma aula, tem um discozinho que ele vai aumentando a porcentagem de preenchimento. Quando preencher 100% da aula assistida, vai abrir a janela do certificado, tá? E o certificado vai ser certificado aqui, ó. Se for o certificado das dores físicas, vai aparecer o certificado aqui. Se você fizer o curso das dores emocionais, vai aparecer o certificado das dores emocionais aqui, tá ok? E cada curso são 63 horas aula. É muita aula, é muito ensinamento, tá ok? Dores emocionais, que é o curso avançado, pra aprender a trabalhar com depressão, medo, pânico, fibromialgia. Fibromialgia, Roberto, de novo, é fibromialgia. Mas fibromialgia não é dor no corpo? Não seria pra fibromialgia ser dor física? Sim e não. Como sim e não, Roberto? Ou é sim ou é não? Sim e não, por quê? Porque fibromialgia, a dor que a pessoa sente. Dos atendimentos que eu tenho feito aqui no espaço terapêutico, conversando com o cliente. É isso que eu quero ensinar pra você. Você conversando com o seu cliente, fazendo a terapia, aquelas perguntinhas-chave. Mas lembra dos cinco elementos? Você estudou os cinco elementos lá atrás? A aula tá aí disponível. Lembra que eu falei dos cinco elementos? Você sabendo trabalhar com os cinco elementos, os pontos do pé, os pontos emocionais, né? No curso das dores emocionais, tem pontos estratégicos para aliviar a dor emocional. Então, esse conjunto de coisas e fibromialgia conversando com o cliente, você vai perceber que a fibromialgia, essa dor, ela começou em algum momento na vida dela. E muito provavelmente, 99% das vezes, foi porque um tempo atrás, um ano atrás, ou dois anos atrás, ocorreram fatos, ou meses atrás, ocorreram fatos que deixaram a pessoa muito passada da conta. E a pessoa não deu conta de voltar ao seu equilíbrio físico e emocional. E aí começou somatizador, somatizou, 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 até que os exames médicos identificam que a pessoa está num quadro de fibromialgia. Então, a terapia que eu ensino, você aluno, você aluna, vai aprender a trabalhar o seu cliente, fazer a massagem no pé, conversar com o seu cliente, trazer a informação para o pé, usar o conhecimento dos cinco elementos, e aí o seu cliente sai, olha, se ele não sai zerado, ele vai sair no mínimo com 70% de alívio de dor. Porque este é o resultado que eu tenho, mínimo, mínimo, ninguém que sai com menos resultado de 70%. Há alguns, e não são poucos, que saem daqui mudados, transformados, transformados. Tenham alguns, olha, eu deixei os cards aqui, assistam os cards, tem um card que está escrito aqui, depoimentos, se você já viu esse card passar na sua frente, e você ainda não assistiu, assista, assista, tem depoimentos ali que vai mudar a sua opinião, vai mudar a sua vida.